É pessoal, isso é The Voice Brasil. Desde já eu te peço que você se inscreva no canal, assine o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo bastante para as outras pessoas. Comenta aí se você gosta de The Voice Brasil. Dessa vez, com competições fortíssimas, eu venho destacar a batalha dos técnicos, onde o técnico escolhe outro para batalhar. Isso mesmo, ele escolhe um dos participantes do seu time para batalhar contra o outro técnico. Dessa vez, um dos jurados escolheu a Belen, a Brenda Ellen, para competir na batalha dos técnicos. A Belen Ellen conseguiu se destacar muito, conseguiu chamar atenção com seu vozeirão nessa competição. Lembrando, ela conseguiu chamar atenção até mesmo do Michel Taylor, onde ficou paralisado com a grande voz da cantora. É isso mesmo, a batalha de técnico acontece um contra um na competição e o melhor colocado consegue avançar na frente para as outras competições. E nisso, ela conseguiu surpreender o público, cantando uma música de Bob Marley. É isso mesmo, ela vem conseguindo se destacar muito com a voz dela, com esse vozeirão que ela tem. Ela conseguiu chamar atenção com a força que ela coloca ao cantar. Ela colocou muita energia dentro dela, muita vibração dentro dela. E ela conseguiu colocar isso tudo através da música, deixando até mesmo o Michel Taylor surpreendido. Dessa vez, o Michel Taylor não vai conseguir sair dessa, sem esquecer desse vozeirão que passou pelo The Voice Brasil. Queria saber se vocês gostam do The Voice Brasil. Deja, eu te peço que vocês se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação e compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Comenta aí nesse vídeo se vocês acompanham o The Voice Brasil e de qual participante você está escolhendo para ganhar essa grande competição. Deja, eu te agradeço por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.